Música Evolution, primeiro lugar, Felipe Comerlato. Conta pra gente como é que está sendo correr aqui em Curitiba esse final de semana. Curitiba é um lugar que eu já estou acostumado a correr, então eu tive a oportunidade de dar combate lá na frente junto com o pelotão dianteiro. Como eu conheço a pista, tentei fazer uma corrida mais conservadora, porque amanhã tem uma segunda bateria, mas mesmo assim consegui chegar em primeiro e continuar vivo no campeonato para disputar o título. Preciso agradecer ao Edson da Monteflair, que veio aí prestigiar, e agradecer ao nosso mecânico, o Maninho da Pro Recitim. Jean Vieira, na geral, quarto lugar, e na Evolution, segundo lugar. Conta pra gente como é que está sendo correr aqui em Curitiba. Aqui é bem dizer a nossa casa, porque a gente em Santa Catarina não tem pista, então a gente adota essa pista aqui como casa. É agradecer a toda a torcida aqui do Paraná, que torce pela gente também. Quero agradecer a minha equipe, que trabalhou bastante, porque a nossa moto incomodou bastante no final de semana. Foi pra corrida com algum probleminha ainda, a gente tem que resolver ela pra amanhã. Acho que com a moto boa vai dar pra atacar. E é isso aí, quero dar um abraço pro André Veríssimo, que está lá, força pra ele. Fica bem aí, meu irmão, que na próxima a gente está junto. E é isso aí, agradecer minha família, meus familiares, minha esposa que está presente aí. Obrigado, pessoal. Bruno Coran, no terceiro lugar na Evolution, como é que está sendo esse final de semana aqui em Curitiba? Bom, foi uma prova difícil, eu fiquei sem freios, então isso atrapalhou, eu não estou contente com o meu resultado, mas vamos pensar a longo prazo, Goiânia, que é a próxima etapa, e São Paulo eu ando muito bem. E mesmo assim, está sendo o final de semana, achei que eu bom, porque eu ia bem nos treinos, e larguei bem, estava liderando a prova, mas enfim, agora é pensar na prova de manhã, se vai chover ou não, e acelerar.